E passamos agora ao comentário no Jornal Regional. Hoje comigo tenho César Oliveira. César, boa tarde, obrigado pela sua presença. Começamos, como não podia deixar de ser, pela greve geral que hoje, de facto, marca o dia, mais uma greve geral. César, que balanço poderíamos fazer desta greve? Olha, esta greve geral tem um significado muito importante para aquilo que são, a atenção que deve ser, a atenção do governo e a atitude dos próprios sindicatos em relação a estas matérias das conquistas para os trabalhadores e para a defesa dos seus direitos. Isto é, há uma discussão, qual é a porcentagem da greve que aconteceu, os sindicatos poderão dizer que se situou na ordem dos 60 a 100%, é o que dizem. Naturalmente que em função de cada setor, é evidente que os transportes e a saúde foram aqueles que foram mais afetados, são os setores que têm mais sensibilidade para este tipo de reivindicação e onde se faz notar um pouco mais aquilo que é a presença e as reclamações, mas eu diria também que o que se deve reter daqui destas greves gerais, porque como disse há pouco e bem, neste mandato deste governo já são duas greves gerais convocadas para duas centrais sindicais, independentemente das adesões, porque é um pouco em função daquilo que as centrais, cada uma possa dizer e a interpretação que possa fazer, eu sei, por exemplo, que em empresas de resíduos em que as centrais dizem que é uma adesão de 100% ou quase 100%, houve em determinados horários de turnos, porque depois no turno normal já não aconteceu assim. E em outras empresas de tratamentos de resíduos a adesão foi zero, mas é evidente que há uma grande mensagem aqui a reter e que eu gostava de aqui dizer que o governo deve ter muita atenção, porque a convergência de centrais sindicais que naturalmente muitas vezes ao longo dos anos, desde o 25 de abril, lembro que só desde o 25 de abril se fizeram quatro greves gerais e duas das quais durante o mandato deste governo, dois anos. Portanto, é sinal que há matéria para que as centrais sindicais se unam e tenham convergências de pontos de vista, que também até são toleradas por os parceiros sociais, nomeadamente em entidades patronais. Portanto, há aqui qualquer coisa que o governo deve reter neste tipo de atitude, independentemente de saber, aliás o ministro ontem declarou que o país precisa de muito trabalho em vez de greves, eu acho que sim, o país precisa de muito trabalho e muita produção, mas o governo não pode esquecer que esta é uma ferramenta, se quisermos, que os trabalhadores têm, para fazer notar de que deve o governo, seja ele qual for, deve ter em atenção aquilo que é a capital, o capital do trabalho através das pessoas. Portanto, há que reter isto e, portanto, esta jornada foi uma jornada, mais uma vez, é uma jornada de conquista dos direitos dos trabalhadores, que muitos observaram a greve, outros não observaram porque não podiam, porque estão às vezes em causa aqui as suas renumerações, outros naturalmente que também não são dotados para fazer greve, mas há claramente uma, da parte dos sindicatos e dos parceiros sociais, uma atitude de convergência naquilo que é a reclamação dos seus direitos. César, em termos práticos, quais são os efeitos destas greves gerais? Em termos práticos, é evidente que as centrais sindicais ganham aqui capital de intervenção naquilo que são as suas próprias reivindicações, onde alertam o governo e encurtam um pouco aquilo que é a facilitação, se quisermos, do governo em relação a algumas áreas. As centrais sindicais e os parceiros sociais, repito, porque os parceiros sociais também estão, embora não fazendo greve, mas estão consonantes com a maior parte das reivindicações que as centrais sindicais desenvolvem, portanto é, naturalmente, foi uma jornada, é um capital que as centrais sindicais conquistam para poder haver muito mais diálogo e ganhos para aquilo que é os interesses dos trabalhadores. Portanto, eu acho positivo, eu não sou a pessoa de fazer observação do greve, nunca fiz na minha vida, mas compreendo perfeitamente este caminho de luta para os trabalhadores e dos seus responsáveis, para ter ganhos, porque se não se tiver esses ganhos, às vezes os governantes também facilitam um pouco e aligeiram o caminho que devem traçar naquilo que é, objetivamente, sempre um caminho de diálogo. Vamos apenas ver aqui também algumas, digamos assim, algumas reclamações por parte das centrais sindicais, nomeadamente a CGTP, que acusa o governo de estar a destruir o emprego e aumentar o desemprego e sublinhou ainda que a greve geral avisa manter o direito ao trabalho e ao trabalho com direitos. O secretário da UGT, por sua vez, o secretário-geral da UGT, disse que a conjuntura em Portugal exige que todos se juntem às centrais sindicais na greve geral, num coro de protesto e de rejeição pelas políticas de austeridade que todos estão a sofrer. Críticas aqui ao governo que... São pontos de vista que têm que ser respeitados, porque de facto tem havido ao longo destes meses com a implementação de medidas de austeridade para parte do governo, independentemente de objetivamente ser necessárias algumas contenções para atingir naturalmente metas e cumprir obrigações, mas o governo tem que ouvir. Tem que ouvir claramente, é mais uma jornada e estas jornadas às vezes é bom que aconteçam para que possam todos refletir. O povo português tem demonstrado bem que são pessoas de grande tolerância e essa tolerância também se esgota quando não são ouvidos. Portanto, esta foi uma jornada para que o governo, os responsáveis, as entidades tenham a noção que devem ouvir os seus trabalhadores, devem ouvir os seus representantes de trabalhadores para podermos encontrar caminhos de convergência. Eu gostava muito que se encontrasse caminhos de convergência para aquilo que é o objetivo do país e isso não pode ser feito nas costas e sem ouvir os trabalhadores e os seus representantes. Muito bem. Então, aqui estas ideias de César Oliveira, é importante ouvir então os trabalhadores. E passamos agora ao segundo tema. O segundo tema é a visita oficial de três dias de Paulo Portas ao México, onde referiu a importância de captar investimento para Portugal. Paulo, de facto, esse intuito de Paulo Portas já foi conseguido com alguns contratos que conseguiu trazer. Olha, isto é uma das atitudes de louvar, de aplaudir do ministro do governo, neste caso concreto, com esta viagem que levou consigo 60 empresários portugueses, com esta viagem ao México. É aquilo que se defende, claramente, que deve ter, é a diplomacia de influência, para que possamos procurar novos mercados. Eu tenho o dito, e queria aqui reiterar, que eu acho que Portugal, sendo um país da comunidade europeia, deve procurar outros mercados que se confinem com o Atlântico, que se confinem, que sejam próximos dos países de expressão ibérica, onde se fala o castelhano e onde se fala o português de grande proximidade, onde, naturalmente, os povos têm muitas identidades, muitas culturas próprias e semelhantes, e são povos que, são mercados que estão muito mais a jeito de Portugal do que outro país europeu. Portanto, eu aplaudo. Também com a crise que a Europa atravessa, é necessário para Portugal encontrar novos mercados. Encontrar novos mercados. O mercado europeu está saturado. Eu direi que todos os países europeus buscam novos mercados. E nós, se quiser, temos algum privilégio na procura desses novos mercados, na proximidade com o Atlântico, com os países de expressão ibérica. Isto que aconteceu na Venezuela, a propósito de ferramentas para a educação, como aconteceu com a venda de computadores, e que é um mercado com muita abrangência, Helena, porque no México há 12 anos de escolaridade obrigatória. Portanto, há que explorar esse nicho de mercado. Mas também naquilo que é, foi que é público, que a procura de empresas portuguesas na área da construção e das infraestruturas, nas novas tecnologias, que devem procurar noutros mercados, nomeadamente nestes mercados de expressão ibérica, a sua potenciação. E eu direi mais, atrevo-me a dizer, e hoje é reconhecido, que os nossos embaixadores, os nossos diplomatas, devem ter um papel muito ativo, muito persuasivo, Nesta captação de mercados. Permanente, para conseguir aquilo que é normalmente feito numa empresa, mandar os seus vendedores, os seus agentes comerciais para a rua, os diplomatas devem fazer isso para Portugal. Não só através do Ministro, mas também da diplomacia, através do seu corpo diplomático. Porque é para aí que se encontram, digamos, as possibilidades, as oportunidades de negócio, que favorecem, naturalmente, cada um dos países. Mas nós, portugueses, devemos cada vez mais intensificar esta nossa persuasão de influência nesses mercados, que penso que temos algum sucesso nesses mercados. Uma porta de entrada também. Uma porta de entrada grande, aliás... Como uma alternativa. Como uma alternativa. Vejo, é anunciado também que já em 2014 vai haver uma delegação de empresários mexicanos que vêm visitar Portugal. Acho que a diplomacia portuguesa devia começar, desde já, a tratar com as empresas portuguesas, no sentido de procurar apresentar as novas, boas oportunidades para o investimento mexicano em Portugal. E vice-versa. Portanto, é de aplaudir este tipo de iniciativas do governo e, de alguma forma, procura nesses novos mercados. Queria aplaudir isso de uma forma veemente, na pessoa do ministro, na pessoa do governo, no próprio governo que, de facto, com esta diplomacia interventiva, se poderá conseguir melhorar a nossa economia em Portugal. Muito bem. Terminamos, então, com boas notícias, como César nos diz, com esta procura de novos mercados, então, aqui, levada a cabo, neste caso, por Paulo Portas, no México. Obrigado, César. Voltamos a ver-nos para a semana. Até para a semana, Helena. Quanto a nós, ficamos com o tempo para amanhã. E é esperado o céu limpo em todo o país, com as temperaturas elevadas a manterem-se. Sendo assim, o Porto espera uma máxima de 32 graus e uma mínima de 22 graus. A Lisboa, a máxima, chegará aos 36 graus e a mínima aos 22. E em Faro, a máxima será de 28 graus e a mínima de 19. É tudo por hoje. Já sabe, a informação regressa amanhã. Até lá. Fique bem. Fique bem.